Presidente Jair Bolsonaro melhora e sai do regime de terapia semi-intensiva do Albert Einstein em São Paulo. Segue internado em apartamento do hospital ainda sem previsão de alta. Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão lamentam a morte do jornalista Ricardo Boechat, vítima de acidente aéreo. Mercado financeiro reduz pela quarta semana seguida a previsão de inflação para este ano. Novo levantamento aponta para índice de 3,87%. Melhora nos serviços de telecomunicações do Brasil. Relatório da Anatel mostra a queda em número de reclamações dos consumidores em 2018. E campanha mundial quer ampliar a participação feminina no campo científico. É o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o bate-papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019. O quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro continua com evolução positiva, de acordo com um boletim médico do hospital Albert Einstein. O presidente segue internado e ainda sem previsão de alta. O presidente da República continua avançando na recuperação da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia no hospital Albert Einstein em São Paulo. O presidente segue no mesmo quarto em que está internado há duas semanas. Mas na manhã de hoje, ele recebeu alta do regime de terapia semi-intensiva para o regime de apartamento. Jair Bolsonaro não apresenta dor, febre e segue com melhora do quadro pulmonar. Foi introduzida dieta leve associada a um suplemento nutricional. Os médicos suspenderam a nutrição por soro. Estão sendo mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa e realizados exercícios respiratórios de fortalecimento muscular, além de períodos de caminhada fora do quarto. O presidente se reuniu com os ministros Sérgio Moro, da Justiça, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Fernando Azevedo e Silva, da Defesa. O governador de São Paulo, João Dória, também esteve no hospital Albert Einstein. De São Paulo, Ricardo Ferraz. A ação na Justiça Federal de Belo Horizonte solicita que a empresa Vale contrate um laboratório para realizar análises de qualidade da água de Brumadinho, em Minas Gerais. A informação foi dada pelo porta-voz da Presidência da República, em Brasília, que também falou sobre outros assuntos. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Daniele Popov tem as informações. Olá, Daniele. Boa noite. Oi, Alessandra. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, na conversa diária que ele tem com os jornalistas aqui no Palácio, ele trouxe vários assuntos hoje, começando pelo presidente Jair Bolsonaro, além da situação de saúde do presidente, ele trouxe outras informações, outros atos do presidente de hoje. Bom, segundo o porta-voz, o presidente Jair Bolsonaro ligou hoje para o presidente da Band para prestar condolências pela morte do jornalista Ricardo Boechat. Segundo o porta-voz, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou consternação com a morte do jornalista. Além disso, Jair Bolsonaro publicou uma mensagem nas redes sociais, prestando solidariedade à família de Ricardo Boechat e também do piloto Ronaldo Quatruti, os dois mortos nesse acidente de hoje. E ressaltou nessa mensagem nas redes sociais que sempre teve muito respeito pelo jornalista. Além desses assuntos, outro tema citado pelo porta-voz foi o centro de treinamento lá do Flamengo, né? Segundo o porta-voz, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, ele discutiu nesta segunda-feira medidas de prevenção a incidentes com incêndios, como o que destruiu lá o alojamento no centro de treinamento do Flamengo. De acordo com o ministro Osmar Terra, segundo esse comunicado do porta-voz, o objetivo é prevenir eventos como o que ocorreu na semana passada, deixando aí 10 mortos. Outro assunto trazido pelo porta-voz foi a licença concedida pelo governo ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele vai participar em Washington, nos Estados Unidos, da primeira conferência humanitária do governo interino da Venezuela entre os dias 12 e 15 deste mês. Portanto, foi publicada aí essa liberação para o ministro participar dessa conferência nos Estados Unidos. Por último, ele trouxe também informações sobre o Brumadinho e fala sobre essa ação cautelar ajuizada pela AGU, Advocacia Geral da União, que pede que a empresa Vale, ela seja obrigada a contratar um laboratório que deve analisar a qualidade da água do rio Paraopeba, que atende ali aos moradores da região. O pedido prevê ainda que essa amostra, ela seja colhida por funcionários do SUS, o Sistema Único de Saúde. Vamos ouvir o porta-voz. A Advocacia Geral da União ajuizou, na Justiça Federal de Belo Horizonte, uma ação cautelar solicitando que a mineradora Vale seja obrigada a contratar um laboratório especializado para realizar análise da qualidade da qualidade da água do rio Paraopeba. Disponível esta água para consumo humano em 18 cidades afetadas pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. O pedido de liminar prevê que as amostras sejam colhidas por agentes do Sistema Único de Saúde e os resultados sejam entregues diretamente à União. Análise deverá medir a presença de metais como mercúrio, chumbo, arsênio, manganês e cadmio. Essa medida foi anunciada pelo Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas a Desastres do Governo Federal, esse comitê que foi criado após o desastre de Brumadinho. Alessandra, eu volto com você. Muito obrigada, Daniele, pelas informações. O vice-presidente Hamilton Mourão também se manifestou sobre a morte de Ricardo Boechat. Mourão expressou sentimento às famílias do jornalista e do piloto. E também aos profissionais da rede Bandeirantes de Rádio e Televisão e a classe jornalística. O acidente com o helicóptero que levava Ricardo Boechat está sendo apurado pelo 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ligado à Força Aérea Brasileira. O órgão informou que deu início à coleta de dados, como fotografias, partes da aeronave, documentos e relatos de testemunhas. A investigação do CENIPA tem o objetivo de prevenir que novos acidentes semelhantes ocorram. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto de indulto humanitário a presos que tenham doenças graves ou terminais. O indulto é um perdão da pena previsto na Constituição. Mais informações com Luana Karen. O decreto prevê a possibilidade de concessão de indulto para quem tem paraplegia, tetraplegia, cegueira, doença grave e permanente que exija cuidados que não possam ser prestados na prisão e para pessoas com câncer ou AIDS em estágio terminal. Mas fica proibido para condenados por corrupção, crimes hediondos, tortura e terrorismo, além de outros crimes. O indulto está previsto na Constituição Federal como atribuição exclusiva do presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto na sexta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde segue internado após cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Em Brumadinho, Minas Gerais, prosseguem as buscas pelas vítimas do rompimento da barragem da mineradora Vale. 17 dias após a tragédia, 155 pessoas continuam desaparecidas. O último balanço das autoridades confirma que 165 corpos foram encontrados. E o governo federal segue trabalhando para aumentar a segurança das barragens em todo o país. Hoje, a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, em parceria com agências reguladoras como a de mineração e de águas, lançou três cursos para capacitar servidores públicos federais em ações de segurança em barragens. As inscrições estão abertas até o dia 18 de fevereiro. As aulas serão presenciais aqui em Brasília. Mais informações no site da ENAP. E no próximo bloco, o mercado financeiro reduz pela quarta semana seguida a previsão de inflação para este ano. E veja também, relatório da Anatel mostra que caiu o número de reclamações dos consumidores em 2018. A gente volta já já. O mercado financeiro reduziu pela quarta semana seguida a previsão para a inflação deste ano. O IPCA de 2019, considerado a inflação oficial, deve ficar em 3,87% segundo o boletim Focus do Banco Central. Na semana passada, a previsão era de que a inflação fechasse em 3,94%. A pesquisa aponta ainda que a previsão para o câmbio se manteve. O dólar deve ficar em 3,70 reais. Já os juros básicos da economia, taxa Selic, deve se manter no mesmo patamar de hoje, que é de 6,5%. A previsão de crescimento da economia brasileira é de 2,5%. Hoje, pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro destacou o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, que aponta o Brasil como o país que apresentou maior melhora do clima econômico na América Latina. O presidente ressaltou que o país saiu de menos 33,9% em outubro de 2018 para mais 3,6% em janeiro deste ano. Um aumento de 240%. Hoje é dia internacional de mulheres e meninas na ciência. A Fundação Oswaldo Cruz promoveu uma roda de conversa sobre o tema. A ideia é aproximar a atividade científica do universo feminino. De acordo com dados da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, menos de 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. E para mudar essa realidade, é preciso começar cedo. De acordo com a presidente da Fiocruz, as meninas precisam ser incentivadas desde a fase escolar. O desafio maior está, a meu ver, no campo da educação básica, do ensino médio, fortalecendo o empoderamento dessas meninas e abrindo caminhos amplos. Nosso objetivo aqui é mostrar que todas as meninas e as mulheres podem ter uma linda carreira científica, que nós somos perfeitamente capazes de trabalhar e de criar os nossos filhos, de realizar os nossos sonhos. De acordo com o ministro, Marcos Pontes, de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, todo o talento deve ser aproveitado. Além das instituições de ensino, ele destacou o papel dos pais para fomentar a participação das mulheres na ciência. Incentivem os seus filhos para ciência e tecnologia, incentivem as suas filhas para participarem. Eu vejo tantas competições, por exemplo, de robótica, aqueles times de meninas vencendo um negócio muito bacana. Então, incentivem as suas filhas a participarem na ciência e tecnologia do país. O número de queixas dos consumidores sobre serviços de telecomunicações tem caído no país. Em 2018, segundo a Anatel, foram cerca de 3 milhões. Em anos anteriores, o volume chegou a ultrapassar 4 milhões de reclamações. E a Anatel ressalta que são esses registros que ajudam a agência a identificar os problemas das operadoras. Insatisfeito com os serviços, Volney decidiu cancelar o contrato de um telefone fixo e foi surpreendido com uma conta a mais para pagar. Eu tentei fazer um cancelamento, eles quiseram me cobrar uma multa de fidelidade que não existia. Quando se trata de telefonia, o advogado conta ainda que coleciona problemas. Como todo brasileiro, já tive muito problema. Já tive problema de cobrança indevida, conta errada, multa de fidelidade que não existia. E, infelizmente, as operadoras aplicam essas coisas. E se você não se ater a todos os detalhes, você acaba pagando pelo que não é devido. Sempre atento, ele diz que recorre à Agência Nacional de Telecomunicações, caso a prestadora de serviço não resolva o problema. Eu resolvi. Lá você tem uma ferramenta de chat que antes de você efetivamente abrir a reclamação, você utiliza o chat e aí muitas vezes você resolve pelo chat. Fiz a reclamação, a multa que não era devida foi retirada em cinco dias. A Anatel recebeu no ano passado cerca de 3 milhões de reclamações. A maior parte das queixas se deve à cobrança indevida, com mais de um milhão de usuários insatisfeitos. Mas, em relação a 2017, as reclamações diminuíram. Os serviços de TV por assinatura tiveram queda de 18% nas queixas. A telefonia móvel pré-paga registrou 86 mil reclamações a menos. E as queixas sobre a telefonia móvel pós-paga tiveram queda de 15%. É sempre importante o consumidor primeiro tentar resolver junto à sua prestadora. Não conseguindo, ele acessa a Anatel. E a prestadora tem cinco dias úteis para dar resposta a partir do momento que ele entrou na Anatel. A Anatel monitora a quantidade e o motivo das reclamações contra cada operadora de telefonia. Também observa o tempo que levam para responder e a qualidade das respostas. Desse modo, pode cobrar delas um atendimento cada vez melhor. São as reclamações dos consumidores que ajudam a agência a identificar os principais problemas das operadoras e atuar de forma preventiva, além de melhorar as regras existentes. Essa é a razão de ser da Anatel. É melhorar as relações com os consumidores, aumentar a satisfação e a qualidade dos serviços prestados. Nós temos mais de 300 milhões de serviços habilitados. Então, é claro que vai haver alguma falha. O que não é natural é a prestadora não conseguir resolver. Então, ela precisa resolver lá no primeiro contato do cliente com a prestadora. E é sobre isso que a gente tem trabalhado. Os consumidores que tiverem qualquer problema com a operadora devem entrar em contato com a Anatel pela Central de Atendimento 1331, pelo site anatel.gov.br barra consumidor ou pelo aplicativo para celulares e smartphones Anatel Consumidor. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação vai se acompanhar ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí 619-9867-8787. Acompanhe agora uma entrevista exclusiva com o ministro da Transparência, Wagner Rosário. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.